Soltando um monte de vento, meia-noite na caluca Ele recorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Penteu o marado, contra a taca veia Ele recorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Penteu o marado, contra a taca veia Soltando um monte de vento, meia-noite na caluca Ele recorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Penteu o marado, contra a taca veia Ele recorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Penteu o marado, contra a taca veia Penteu o marado, contra a taca veia Soltando um monte de vento, meia-noite na caluca Ele recorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Penteu o marado, contra a taca veia Ele recorreu pros quatro cantos, foi parar lá na porteira Penteu o marado, contra a taca veia 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 Penteu o marado, contra a taca veia